E aí pessoal, videozinho aqui na terra da panela, ó Só a panela aqui, panela e chapéu de panela A terra da Nato, da Bahia, Bahia de São Salvador Jumanto pastando para a beira da pista Nossa, a Vitória ainda é presente, que louco Milagres a 24, não estamos perto da Pedra da Boca, não estamos Estão atrás dessas pedras ali É Mano latim, bonito, né? Estamos aqui, você é? O que é que está acontecendo? Pimenta A nova quebra bonita Última vez eu passei nesse trecho a noite A noite Achei curado aqui Oi? Achei curado aqui Ficou mais... Achei com o queijo da Bahia O Cacau O Cacau Tem dois carros É? Tem dois carros... Dois caminhões Ah não Olha lá Eu vou ficar lá em mim Tá limpo Oi? Tá limpo Tá limpo Tô vendo aqui Uma pedra da boca aí Não, não, não É aqui? Isso aí? É? Não, não Tô falando pra você Tô passando lá em tela agora Pra chegar aí Tô? Tô? Eu tava aqui na boca, tí? Tô? 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 Luz? Onde você tá aqui, você não pensa assim, né? Onde você tá aqui, você não pensa assim, né? Eu não fiz isso. Até o melhor, mano. Uma pedra da boca aí. Oi? Uma pedra da boca aí. Olha, o cara aí, a passando, a passando aí. É, lembra? É, não é o que eu tô falando, mano? É, não é o que eu tô falando. Não, pessoal, daqui a pouco não é volta.